Adrian Newey fala pela primeira vez sobre o seu caso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está falando o Guilherme da EFU Notícias. Bom, fazendo um vídeo aqui bem rápido para vocês, pois Adrian Newey, na entrevista ao Sky Sports, dá a sua primeira declaração após a sua saída da Red Bull. Lembrando para vocês que Adrian Newey ainda não deu a data exata que ele vai deixar a equipe. Lembrando que ele tem que terminar o carro, o hipercarro RB17, sendo que foi ele que pediu para a Red Bull uma estrutura para desenvolver esse carro de rua. Então, eu, Guilherme, acredito que Adrian Newey fica até o final de 2025. Pode ser que ele já saia em 2024. E vamos ver o que o futuro nos reserva. E bom, para os ferraristas, talvez não seja uma coisa muito boa para os mencidistas. Mas, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Abre aspas para Adrian Newey. Quero curtir a vida. Agora é um bom momento para dar um passo para trás, uma pausa e ir viajar. Minha mulher, meus cachorros e curtir a vida. E aí, quem sabe, em algum momento, não sei quando, eu vá para minha próxima aventura. Mas, por enquanto, não há planos. Bom, eu tenho duas opiniões. Vamos falar a verdade. Adrian Newey já está com uma idade bem avançada. Já fez um livro contando a história dele. O porquê que ele tem a paixão pela aerodinâmica. Mas, também, vale lembrar que esses rumores do Adrian Newey, nessa semana, levantou muito, muito, muito calor. Então, será que Adrian Newey, com essa entrevista, ele está querendo dar uma abafada no caso? Ó, pessoal, a gente não vai para nenhum lugar, eu vou ficar na minha, vou curtir minha aposentadoria. E aí, sim, ele consegue fazer uma negociação com outras equipes e ficar tranquilo. Porque, em qualquer lugar que o Adrian Newey vai, as pessoas já estão criando rumor. Por exemplo, a gente não precisa ir tão longe, é a mulher dele. A mulher dele foi ver um hotel, um apartamento, lá na Itália. E pronto, já saiu notícia que o Adrian Newey está se mudando para a Itália. E o Adrian Newey vem ao público falar que ele não tem interesse de morar na Itália. Então, qualquer passo que o Adrian Newey vai dar, vai sair fofoca, vai sair rumores. Então, talvez, o Adrian Newey, ou ele quer abaixar o caso para conseguir fazer sua negociação. Ou, realmente, acabou, ele quer curtir a vida. Porque a Fórmula 1 desgasta muito, ainda mais agora, eles querendo colocar 24 corredos no calendário. E ele tem que ir em todos esses países, o cara fica cansado. E, bom, eu quero saber da notícia de vocês, que é claro que é o mais importante aqui no canal da F1 Notícias. E vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. E lembrando que na Overtake Store tem as melhores camisetas de Fórmula 1 no mercado. E temos as garrafas térmicas da Fórmula 1, que é exclusividade no mercado brasileiro. Então, não perca a oportunidade, use o cupom F1 Notícias para garantir 10% em todo o seu carrinho. Então, quanto maior a sua compra, maior o seu desconto. Então, abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.